Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, retorno a essa tribuna com uma boa notícia. Eu havia indicado tanto ao governo do estado como à Secretaria de Segurança Pública a criação, a criação melhor, a conversão de colégios estaduais, de escolas estaduais piores avaliadas no SARESP e as escolas públicas em situação de maior vulnerabilidade para que sejam convertidas em escolas públicas cívico-militares. E a Secretaria de Segurança Pública, para quem está dando risada, é o seguinte, lá em Alagoas, em Amazonas, em Minas Gerais e em Goiás, esses quatro estados, principalmente no estado de Goiás, Alagoas, melhor dizendo, principalmente no estado de Alagoas, nós temos uma escola estadual que era completamente degradada, a escola era sucateada, os estudantes infelizmente não conseguiam exercer o seu dever de estudar, porque a escola estava completamente abandonada, largada, principalmente a violência e as drogas. Após a conversão dessa escola para uma escola cívico-militar, ela se tornou a melhor escola pública do estado de Alagoas. Isso é engraçado? Isso é para dar risada? Então podem rir. Se vocês não gostam da educação como qualidade, eu gosto, eu aprovo e eu vou batalhar para que o estado de São Paulo também tenha esse nível, tenha esse modelo, e não esse falido sistema Paulo Freire, que já se mostrou que não serve para absolutamente nada. Gostaria apenas de sinalizar que é uma luta não só minha, mas de deputados como o Tenente Coimbra, Letícia Aguiar e muitos outros deputados que fazem parte da bancada do PSL. Tenho certeza que muitos outros deputados também, como o deputado Coronel Telhada, dentre outros, também apoiam essa medida. Então eu peço para que façam parte da frente parlamentar criada pelo Tenente Coimbra em defesa da criação de colégios cívicos-militares e para que nós consigamos fazer com que isso seja uma realidade aqui no estado de São Paulo. E para concluir, senhores, algo que eu tinha esquecido de falar na comunicação, é muito breve, principalmente quando você está sendo irritado, é um absurdo. O deputado, enquanto eu estava fazendo a minha comunicação, foi ao meu ouvido e falou em propérios que eu tenho a mais absoluta certeza, já que ele gosta tanto de falar em se reeleito, eu não tenho sede nenhuma por poder, deputado, eu não tenho sede nenhuma. As pessoas que me elegeram como deputado estadual, elas confiaram 100% em mim e eu estou cumprindo o meu papel, eu estou fazendo aquilo que eu prometi durante a minha campanha, eu estou sendo e defendendo um mandato conservador. Se o senhor não entende o que é isso, que o senhor vai estudar, mas não vá até o meu ouvido falar em propérios. Peço que o senhor faça isso no microfone, já que o senhor é tão corajoso assim, tão machão assim, faça isso no microfone que eu quero ver qual será o resultado. Não tenho sede de poder, se a população do estado de São Paulo quiser me reeleger como deputado estadual, eu serei reeleito, caso não queira, não serei reeleito. Mas eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para lutar principalmente contra a bandidagem, e essa casa hoje está num absurdo que eu vou lhe dizer, é um tal de, abre aspas, Lula livre para cá, Lula livre para lá, parece que aqui virou um ponto do PCC para fazer defesa de bandido, para fazer defesa de criminoso, para fazer defesa de ladrão. Pois é, porém, graças a Deus, nós ainda temos a liberdade de dizer que lugar de bandida é na cadeia, e que ele permanecerá na cadeia, enquanto nesse país existe ordem, enquanto nesse país existe justiça. Quero aqui parabenizar a atuação da Polícia Federal, na figura do ministro Sérgio Moro, que tem exercido um ótimo trabalho como ministro, já exercia um excelente trabalho como juiz, e agora, como ministro, nós estamos vendo os ratos completamente desesperados, os ratos saindo do bueiro, os ratos se esperneando, dizendo que estão sofrendo perseguição política, quando na verdade estão respondendo por tudo aquilo que eles fizeram no nosso país nos últimos anos. Então, parabenizo novamente ao ministro Sérgio Moro, endosso o discurso do governador do Estado de São Paulo, porque o Lula, se tem uma coisa que ele nunca fez na vida, foi trabalhar, agora vai trabalhar de verdade. Meus parabéns, governador. Está na hora de a gente começar a mostrar para esse pessoal o que é trabalho. Eles entendem que trabalho é sinônimo de destruir o país. Você chega com uma política horrível, uma política estatizante, uma política ineficiente e chama isso de trabalho. A geração de desemprego é trabalho, a geração de pessoas analfabetas é trabalho, mas agora o Lula vai entender o que é trabalho de verdade, vai conviver perto daquelas pessoas que nunca gostaram de trabalhar exatamente como ele. Então, agradeço a oportunidade, seu presidente, e uma boa tarde a todos. Pela ordem, presidente.